Oi! Vou gravar vídeo daqui do hotel. Eu estou ainda em Viena. Acabamos de chegar da rua, passamos a tarde na casa do meu sobrinho, fiz uma comidinha delícia, postei lá no Instagram, comidinha que eu fiz lá. Camarão no abacaxi, com coco e abacaxi, pedaço de abacaxi, mas servido dentro do abacaxi. Parte no meio e põe lá. Enfim, não foi pra isso que eu vim aqui, mete o dedo no joinha, você aí que gosta de ouvir as minhas respostas, que eu dou as perguntas que o pessoal faz lá na comunidade, tá? Eu vou começar de baixo pra cima e lembrando mais uma vez que todo comentário, toda pergunta que eu respondo eu apago, que é pra eu não me confundir e responder de novo a mesma pergunta. Vamos começar então com a Viviane Siqueira, 7250. Cacau, bom dia! Amo! Amor, te acompanho há nove anos e percebi muitas mudanças na sua vida. Você mudou muito e espero que pra melhor, Viviane. Espero que pra melhor. Você ficou mais alegre, mais viva, você é tudo de bom. Vou te explicar agora por que que você vê assim, né? Você acompanha há nove anos, o canal tem dez anos, então você basicamente acompanha desde o início, né? O meu canal começou em uma fase muito triste da minha vida, né? Não com a minha própria vida, mas com pessoas que fazem parte da minha vida. Por exemplo, o Lucas, Camila tinha levado ele embora pro Brasil, o Lucas nasceu dentro da minha casa, sempre criei como um filho, então eu tava num período muito, 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 muito triste quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, por puro caso, né? Irmão, meu irmão filho no Brasil, tendo problemas seríssimos e precisando de muito amor e coragem pra ajudar ele. Mas, Deus colocou vocês na minha vida e vocês me abraçaram tanto, eu aprendi tanto com vocês, vocês me deram tantas razões de alegria, um amor gratuito, um amor sem cobrança, que eu fui melhorando, né? Eu fui melhorando, fui ficando mais alegrinha, os problemas passaram, então eu aprendi com vocês a não me apegar demais, eu aprendi com vocês que a vida é feita de escolhas, né? E que a minha alegria ou a minha tristeza era escolher minha, eu deveria escolher ficar alegre ou triste, eu escolhi ficar alegre, então é por isso, realmente, quando eu comecei no YouTube, eu estava vivendo uma fase muito triste da minha vida, tá? Maria trabalhando fora, né? Trabalhando, viajando, eu morando naquela cidadezinha pequenininha que eu não conhecia ninguém, naquela casinha muito velhinha, muito dificultosa, aquela casa, o proprietário da casa muito abusivo, mas tudo passou, como tudo na vida, tá, Viviane? Obrigada pelo carinho, viu, amor? Mas a minha pergunta é, se você pudesse mudar algo na sua vida, o que você mudaria? Te amo de coração, Deus abençoe cada dia mais você e a sua família linda, beijo, Vivi de São Paulo, obrigada, Viviane, amém, nós todos. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, o que eu mudaria? Eu sou tão bem resolvida com a minha vida, que é até difícil de pensar o que eu mudaria, porque eu gosto tanto da minha vida do jeito que ela tá hoje, a única coisa que eu sinto falta hoje na minha vida é da minha liberdade, que eu, as crianças cresceram, né? Eu estava apontando nos dedos, assim, ao dia que eu ia recuperar a minha liberdade de lá de trás, de antes de povoar o mundo de filha, e aí quando eu estava prestes a conseguir atingir esse objetivo, que o Pedro, mês que vem agora, fica maior de idade, né? Aí a Luana teve a Amélia, ela mora comigo e eu ajudo a cuidar da Amélia, e isso querendo ou não, por mais que eu não permita, né, 100% mudar a minha vida tão radicalmente, mas muda, muda, porque a gente ama, a gente é avó, a Amélia nasceu dentro da minha casa, eu sou muito grudada com ela e ela comigo, e aí eu, por exemplo, agora, eu tô doida pra entrar dentro do avião e ir junto com a minha sobrinha pro Brasil, né? Eu não posso, porque eu tenho que cuidar da Amélia, a Amélia vai de férias com o pai dela, duas semanas, aí eu vou ficar de férias também, eu poderia ir pro Brasil essas duas semanas? Poderia, mas eu não vou pro Brasil passar duas semanas, porque é uma viagem muito cara pra passar só duas semanas. Isso me incomoda um pouco, se eu pudesse mudar isso de uma forma que ficasse bom pra todo mundo, eu mudaria, né? Recuperar aquela liberdade que eu estava prestes a conquistar de novo, e aí, como a gente não tem determinadas coisas na vida, não tem como a gente controlar, porque quem ama, cuida, eu acho que isso, eu mudaria isso, recuperar aí uma forma de eu ficar livre, livre como eu estava na expectativa de ficar. É difícil fazer isso? Mais ou menos, precisaria de encontrar alguém, contratar alguém pra ficar me substituindo enquanto eu vou pro Brasil, mas não é fácil, eu já passei por isso, eu tinha que trabalhar, e eu precisava de alguém pra ficar em casa cuidando das crianças, e principalmente a Luana e o Lucas, sofreram muitos maus tratos, então eu tenho uma certa, um certo trauma disso, né? Teria que ser uma pessoa de muita, mas muita confiança, mesmo no sentido literal da palavra. Beijo, meu amor, obrigada pela pergunta, tá bom? Você meteu o dedo no joinha? E vocês aí, que estão assistindo o vídeo, meteram também o dedo no joinha? Obrigada. A Sopel Werneck fez duas perguntas. Oi, Gigi Zinha, tão linda, uhum, sei, tem dinheiro pra prestar não, hein? Mete o dedo no joinha aí, gente. Como você conseguiu não deixar que a depressão, ansiedade extrema, te dominasse, levando em consideração tudo que você já passou na sua vida? Você acha que foi pelo seu jeito de ser? Ou, por exemplo, não conseguir ficar parada, estar sempre com a mente ocupada? Eu acho que é as duas coisas, amor. O meu jeito de ser, o meu jeito de não... O meu jeito, assim, de sempre tentar olhar por outro ângulo, sabe? Ah, agora eu aprendi. Isso aqui eu não deixo mais acontecer. Ah, isso aqui foi bom pra eu aprender com esse tipo de gente, agora eu sei reconhecer. E também por eu não ficar parada, sabe? Hoje, por exemplo, a gente tava na casa do meu sobrinho, eu fiz comida. Eu falei, ó, eu vou pro fogão fazer comida, mas eu não quero que ninguém fique me oferecendo ajuda. Eu não quero ajuda. Se eu precisar, eu venho aqui e peço. E assim eles fizeram. Depois, almoçamos e tal, saí lá fora, fui pitar o pitinho. Quando eu voltei, fui arrumar a cozinha. Menina, lá que sai, lá que sai. Tia, lá que sai eu, tia, a Tati, tia, deixa que eu... Não, você já fez o amor. Falei, gente... Eu não consigo ficar parada. Deixa eu arrumar a cozinha. E aí, é... E é sempre assim, né? Alguma coisa eu tenho que tá fazendo. Ou eu tô mexendo aqui no canal, ou eu tô mexendo lá no Instagram, ou eu tô cuidando da Amélia, ou eu tô cuidando da casa, ou eu tô passeando com o marido, ou eu tô... Alguma coisa eu tô fazendo. Eu sou assim, eu sou naturalmente assim. Então, eu acho que as duas coisas me ajudaram. E também a minha fé em Deus, assim, sabe? A maneira que eu aprendi a lidar com Deus, a minha intimidade com Ele, a maneira que eu aprendi de escutar Ele, de ver quando é Ele que está falando comigo. Não sei te explicar. Eu acho que é as duas coisas. O meu jeito de ser, levar a vida com leveza, aprender que quando alguém tenta ou me faz um mal, não é a minha vida que ele tá amaldiçoando, e sim a dele, né? Eu acho que é as duas coisas. I love you too, baby. Obrigada, amor, pela pergunta. A Isabela fez outra pergunta, tá, gente? O que você faria se tivesse que vender o recanto por qualquer motivo que fosse? Você venderia? Não vendo. Não vendo o recanto. Eu vendo o apartamento, eu vendo o outro apartamento, eu vendo qualquer coisa. Mas o recanto eu não vendo. Aquilo ali foi construído, e eu pretendo que aquilo ali seja a única coisa que eu vou deixar de material aqui na vida. O resto, pode vender tudo, inclusive pretendo, mas o recanto eu não vendo, amor. Ali não tem preço, tá? Ali é um sonho da minha mãe, né? E pra aquilo ali ser vendido, eu tenho que já não estar mais aqui. Enquanto eu estiver aqui, por preço nenhum. Se alguém chegar e falar assim, eu te dou 5 milhões de reais. Ele não vale 5 milhões. Mas eu não vendo, nem pelo trito do preço que ele vale. Ali tem um valor que dinheiro não paga, entendeu? Meter o dedo no joinha? Obrigada pela pergunta, Jujuzinha, que, ó, te love you também pra caralho, viu? Beijo, amor. Lembrando mais uma vez, gente, que eu não leio as perguntas antes, tá? Então é tudo muito... Por isso que às vezes eu dou uma gaguejadinha, tá bom? Mas mete o dedo no joinha aí. Vamos lá pra pergunta da Tânia Regina. Cacau, bom dia. O que você faria nesta situação? Construí em cima da casa da minha mãe, mas dois irmãos meus também construíram. Porém, chegou um tempo que eu e o meu esposo resolvemos sair dela. Era muito difícil a convivência. Hoje, minha mãe está doente e tem medo de ficar sozinha. Pagamos uma cuidadora para ficar com ela uma de dia e outra à noite. Você no meu lugar voltaria a morar lá? Depende. Depende. Quando você diz a convivência era difícil, difícil como? Eram brigas, discussões, ofensas, agressões físicas, agressões verbais. Neste caso, eu não volto de jeito nenhum. Uma cuidadora de dia e uma cuidadora à noite. Minha mãe não está sozinha. Tem sempre alguém com ela, né? Mas se for só aquela coisa de disse-me-disse, sabe aquela coisinha de na sua frente é só sorrisos e nas suas costas é só facada, eu voltaria sim. Enquanto a minha mãe estivesse por ali. Já sei como é que é mesmo, né? O inimigo, ele só te prejudica quando ele não é declarado. Tem gente que morre de medo de inimigo declarado. Eu acho um erro gravíssimo. Porque o inimigo declarado, você espera tudo dele. Mas o falso amigo, o inimigo disfarçado de amigo ou de parente próximo, esse sim é que é o perigo. Porque nós não sabemos. Então a gente não sabe como lidar, né? Agora, se você falar, não, Cacau, a gente já brigou, já caiu na porrada, eu não voltaria, não. Porque tudo na vida tem que ter um limite, né? Amor bom é amor próprio. Você faz, né? Você faz, você paga uma cuidadora de dia e outra de noite. Você falou que a sua mãe tem medo de ficar sozinha, ela não fica sozinha. Enquanto você puder pagar essa cuidadora, né? Fica com o seu coração tranquilo, tá? Você faz o seu papel de filha sim. Você também tem que pensar na sua vida, no seu casamento, no seu marido, né? Às vezes, dependendo de como for a situação, a gente coloca até a vida do nosso marido em risco. Porque quando eles querem muito bem a gente, quando eles amam a gente, eles defendem, né? Eles entram na nossa defesa. E hoje em dia está um perigo, né? Tem que tomar muito cuidado para não pensar só com o coração. Uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida foi aprender a agir com a razão antes do coração. É muito importante isso, tá bom? Beijo. Obrigada pela pergunta. Vocês estão metendo o dedo no joinha aí, né, gente? Vou ver se eu libero esse vídeo hoje ainda, tá? Senhorita Oliveira? desculpa aí a ignorância, tá, gente? Mas é S-R-T-A Oliveira. Senhorita oliveira, é isso mesmo? Vamos lá. Se não for, desculpa, tá? Eu gosto demais de você e da sua família, gente. Cacau, pensa numa curiosidade boba. Gente do céu! Cacacacacacacacacá! Mas vamos lá. Como é a higiene dos suíços que você conhece? Rola pelo menos um banho por dia? Até no inverno? Beijo, fica com Deus Amém, amor Nós todos, os que eu conheço, sim Lembrando que eu não conheço a Suíça toda Mas os que eu conheço, os que eu convivi, sim Um banho pelo menos por dia, tá? Mas aqui, cuidado, viu? Porque eu conheço brasileiro que passa semana sem tomar banho, viu? Isso não é só... Isso aí não é só coisa de europeu, de suíço, de italiano, de francês, né? Que os franceses são os que mais têm fama de não gostar muito de um banhozinho Por isso que o perfume deles é bom e tal Ixi, eu conheço brasileiro que passa uma semana sem tomar banho Isso aí não tem nada a ver com a nacionalidade, não Conheço brasileiro que toma pelo menos dois, três banhos por dia E conheço brasileiro que fica uma semana sem tomar banho, tá? Os suíços que eu conheço, que eu convivi, né? Porque pra eu saber se a pessoa tem que tomar banho todo dia, eu tenho que conviver com ela Super cheirosinhos, limpinhos, viu? Pelo menos um banho por dia, com certeza Não é curiosidade boba, não boba É curiosidade de muitos Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Higiene tem nada a ver com nacionalidade, com gênero, não Me porquim em todas as nacionalidades e em todos os gêneros, viu? Beijo, amor, obrigada pela pergunta A próxima é da Ju Andrade Olá, Cacau Você acha que o custo de vida aí na Suíça é melhor que no Brasil? Você acha que o custo de vida financeira na Suíça é melhor que no Brasil? Pergunto porque no Brasil é tão difícil adquirir alguma coisa Eu assisto vários vídeos de pessoas que estão morando fora e conseguem adquirir as coisas Mais fácil do que no Brasil O Ju Andrade, sabe o que acontece, amor? É que no Brasil, pobre não tem direito, né? No Brasil, eles não deixam pobre progredir na vida Por exemplo, a Zara Hoje mesmo a gente estava comentando sobre isso A Zara é uma loja de classe média no Brasil Aqui é loja popular, né? Então, assim, e é o mesmo preço, não No Brasil, vocês pagam mais No Brasil, vocês pagam mais Literalmente falando, vocês pagam mais Por uma peça de roupa da Zara do que eu pago na Suíça Então, eu não consigo entender isso Ah, sim, são os impostos Sim, mas por quê? Qual a razão desses impostos? Dá vida boa pros governantes? Vida de luxo? Sofá de não sei quantos mil Mansões Pode reparar, eles entram tudo pobre lá e sai tudo rico Por isso que eles ficam se matando pra tá lá Porque, ó Né? Então, sim, a qualidade de vida na Suíça É mais justa O pobre na Suíça, se ele souber administrar o dinheirinho dele Se ele não for uma pessoa que ganha salário mínimo e quiser ter um Porsche Uma pessoa que ganha salário mínimo e quer morar num apartamento duplex Se ele for uma pessoa simples, humilde, que saiba administrar o bom, o salário mínimo dele Ele consegue ter um apartamentinho confortável, um carrinho semi-novo Ele consegue ir de férias, principalmente pra países vizinhos, que as passagens são muito caras E no Brasil, não Assalariado no Brasil De jeito nenhum Principalmente aqueles que são assalariados e fazem um filho por ano, né? Fica mais difícil ainda Porque quanto mais filho a gente tem, mais custa a nossa vida Porque filho é caro, né? Ele precisa de roupa, ele precisa de sapato, ele precisa de material escolar Ele precisa de leite, ele precisa... É caro, é caro Então, no Brasil é muito injusto É muito, 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 muito injusto E depois ainda falam que são... Que governam pros trabalhadores Ah, tá, sei Me engana que eu gosto Beijo, meu amor Obrigada pelo pelo A Kathleen Ramos Olá, Cacau, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Kathleen, obrigada Eu já te acompanho desde 2014 Te conheci através do Lucy Queiroli Neste mesmo ano Menina, quem é esse tal de Marcos Reis? Que você fala tanto nos vídeos quando vê o trem passando É um seguidor do canal, amor Que gosta muito de trem Que algumas vezes ele falou Cacau, mostra o trem, eu amo o trem E aí, agora, até meu marido quando vê um trem Fala, olha o trem, Marcos Reis É um seguidor querido do canal, viu? Acho que devo ter perdido algum vídeo Em que você possa comentar sobre As lives eu não sou muito de acompanhar É por isso que você não sabe quem é Marcos Reis Porque eu falo mais sobre ele, com ele, né? Nas lives, viu? Mas ele não frequenta mais as lives, não Mas de vez em quando Quando eu faço o vlog fora de casa Que eu vejo o trem Que eu falo Olha o trem, Marcos Reis Ele comenta nos vídeos É um seguidor querido do canal, tá? Beijo Obrigada pela pergunta, amor Meteram o dedo no joinha aí, gente? Próxima pergunta é da Sassa Lima 1966 Cacau, o que você faria com uma irmã mentirosa E que vive querendo fazer você de idiota? Nossa, não preciso nem pensar Me afasto, tira a mentirosa Que acha que eu sou boba Que me tira de otária Que não consegue enxergar Que eu sou boa e não boba Detesto mentiroso Não tem saco pra mentiroso Não tem paciência com mentiroso Eu acho que São pessoas âncoras Me afasto, me afasto dela Ah, mas eu moro na mesma casa que ela A vida é feita de escolha Ou você suporta a mentirosa Que gosta de fazer você de idiota Debaixo do mesmo teto Ou você vai embora De de perto da mentirosa Eu vou embora se precisar Beijo, meu amor Chuta que macumba Meteu o dedo no joinha Sandra Elias Rosana Rosan Sandra Elias Rosan 32 00 Olha eu de novo Deve ter mais perguntas dela lá pra cima Ou então eu respondi nos últimos vídeos Se você tivesse que escolher um estilo de roupa Um perfume Uma comida e um lugar pra morar Pelo resto da sua vida Quais seriam as suas respostas? Um estilo de roupa Uma bermudinha jeans Uma camiseta regata E uma sandalinha Não sei falar o nome Mas daquelas que eu tenho muito Que eu costumo andar pra todo lado Sabe? Aquela que faz Esqueci o nome Não sei Aquelas sandálias Próprias mesmo Pra quem anda muito Não sei o nome Esqueci Desculpa Um perfume Bronze goddess Da Estée Lauder Que eu uso Qualquer estação do ano Uma comida Pasta Qualquer tipo de pasta Qualquer uma pasta Se eu tivesse que escolher Uma comida Que eu ia gostar de comer Todos os dias Apesar que eu ia virar Um bolão 70 Pasta Ou arroz com feijão Também tá bom Tá? Um lugar pra morar O resto da minha vida A minha chácara No Brasil Não estou falando Do país Tá? Tô falando do lugar Da minha chácara E de preferência Muito rica Pra quando eu tivesse Que fazer compra Eu fazer assim James Vai no mercado Fazer compra Bobinho Tivesse que comprar Um remédio John Vai na farmácia Comprar o remédio James Liga pro doutor Que eu tô com uma dorzinha Aqui ó Pega pra ele vir aqui Me consultar Pra não ter que sair De lá pra nada Pra isso eu teria que ganhar Na loto, né? Porque nossa senhora Dois mordomos Mas com certeza Se eu tiver que escolher Eu vou escolher A minha chacrinha Lá no interiorzinho De esmeralda No Brasil Tá bom? Eu que agradeço Pela pergunta Viu? Ô Sandra Próxima Meter o dedo no joinha A Ana Maria Ana Maria Praia Oi Cacau Eu gostaria de saber Se a conta de energia elétrica Aí na Europa É mais em conta Que no Brasil Porque todos aí Tem máquina de secar Seca roupas Aquecedores de ambiente Máquina de lavar louça Aqui no Brasil É complicado O chuveiro aqui Não é elétrico Mas enfim Aqui no Brasil É complicado Deus abençoe você E sua família Amém amor Nós todos Amor Quanto que você paga De energia elétrica Por mês? Você sabe? 200 francos Por mês? Meu marido Tá falando aqui Que ele paga 200 francos Por mês De energia elétrica 200 francos São mil reais Por mês Mas ó Minha casa é enorme A gente não fica Deixa de lavar roupa Pra não gastar energia É O sistema de aquecimento Da nossa casa É elétrico Máquina de lavar louça Máquina de lavar roupa Chuveiro É tudo elétrico Né? Comparar É elétrico Não o chuveiro Tá? Mas o sistema Que aquece a água Que vai para o chuveiro Inclusive Torneiras e tudo É elétrico Recentemente Nós trocamos Né? Antes era tudo a diesel Então se for comparar Com o Brasil Vão pegar a minha casa Do jeito que ela é E colocar lá no Brasil A gente pagaria Sei lá Pelo menos uns 3 mil reais Reais De conta de luz Com certeza Tá? Porque Né? Vocês precisam Sustentar o luxo Dessa galera aí Né? Beijo meu amor Obrigada pela pergunta A Cris Lua Cacau Você comentou Que o nome do Pedro Em alemão Se pronuncia De outra forma Sim Peter 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 Eles falam Peter Na Alemanha Na Suíça Então eu pergunto Vocês criaram ele Chamando ele de Pedro Ou de Peter Criamos ele Chamando de Pedro Até porque O Pedro Em alemão Se escreve P-E-T-E-R Peter Né? E não O nome dele Não é escrito Em alemão É escrito Em português Pedro Então a gente Chama ele De Pedro Quer ver? Vou pedir pro meu marido Falar o nome dele Fala Pedro Amor Pedro Fala o nome Pedro Eles não conseguem Falar Pedro Eles falam Pedro É por causa Da língua alemã Tá? Mas até O Pedro consegue Falar o nome dele Pedro Mas é porque Ele fala português Desde que nasceu Né? Os meus filhos todos Falam português Que eu sempre fiz Muita questão De ensinar Então eles pronunciam O nome dele certinho A Luana fala Pedro Todos Eu, né? A Nina quando crescer Vai conseguir falar Pedro Amélia Mas o meu marido É alemão Nasceu e cresceu Tá aprendendo a falar português Ele pode aprender A falar português Ele nunca vai conseguir Falar Pedro Ele sempre vai falar Pedro O Lucas Não fala Pedro O Lucas também fala Meio que Pedro Nasceu na Suíça Mas é porque o Lucas É o que menos tem O contato Com a língua portuguesa Tá? Obrigada pela pergunta Amor A Natália do canal Real Reality Cacau Essa alfazema Atrás de você É natural Ou é artificial? É artificial Amor Lá da lojinha Xixi Xing Ling Eu comprei recentemente É bonitinha, né? Mas é artificial É de prástico Obrigada pela pergunta Amor Você meteu o dedo no joinha E vocês que estão assistindo O vídeo aí Meteu o dedo no joinha Eu tô meio contidinha Porque eu tô num quarto de hotel Então eu não quero falar muito alto Eu espero que o áudio Esteja bom aí pra vocês Tá? Vamos lá pra próxima pergunta A Florata Rose Pediu pra eu citar Três perfumes Dune Da Christian Dior Bronze Goddess Da Estée Lauder E Chance Da Chanel Eu gosto Desses três Eu poderia citar até mais Tem outros que eu gosto muito Eu poderia citar mais Você pediu três Tá aí Dune Bronze Goddess E Chance Da Chanel Tá? Florata de novo Cacau Qual das suas irmãs Você é mais apegada Nenhuma Eu não sou apegada A nenhuma Das minhas irmãs Eu sou mais apegada Ao meu irmão Neném Que é o meu irmão Filho Assim Vocês conhecem Ele já apareceu ao vivo Já apareceu em vídeo gravado É Quando ele vai me visitar Lá na chácara Eu não costumo gravar Né Eu costumo Aproveitar Aquele momento ali Mas ele não tem nada Contra eu gravar não Tá? Ele até fala com vocês Já gravou Já apareceu em vídeos Mas eu não sou apegada A nenhuma Das minhas três irmãs Porque eu tenho contato Né Sempre tive Uma relação Normal Eu saí de casa Com 18 anos A irmã mais nova Acima de mim Porque eu sou a caçula Das meninas Ela é nove anos Mais velha Então são gerações Bem diferentes Quando eu tava ficando Mocinha Pré-adolescente Minha irmã já tava Ó Na lida Muito tempo Então eu não tive Aquela Aquela relação Assim com irmãs Muito próxima Porque a diferença De idade é muito grande Eu tive com os meninos Um pouquinho acima de mim E os dois Abaixo de mim Né Que são mais novos Do que eu Assim A pegada A pegada Eu erra Com esse meu irmão Era mesmo A pegada mesmo Assim De De Me sentir Responsável Por ele Sempre fiz tudo Por ele E faço Se for necessário Né Mas a pegada No sentido literal Da palavra Apego Hoje em dia Eu não sou com ninguém Eu sou meio que Ovelha desgarrada Tá Eu saí de casa Muito cedo Né Eu saí de casa Com 18 anos De idade Hoje eu tô com 54 Eu saí com 18 E nunca mais voltei Mas se eu posso dizer Que algum dia Eu fui apegada A algum irmão meu É com meu irmão Neném O apelido dele é Neném O nome dele é Marcos E até hoje Tenho contato com ele Pelo menos uma vez por semana No No WhatsApp Agora a irmã Mais frequente Na minha vida Independente de eu estar Ou não no Brasil É a Cida Ela é Depois de mim Vem ela Depois dela Vem outras duas Ela é a mais frequente Na minha vida Hoje mesmo A gente falou um tempão Pelo WhatsApp A gente vira e mexe Se fala no WhatsApp Mas a pegada Não Tá Eu não sou apegada A ninguém Sou ovelha desgarrada Tá meu amor Beijo Obrigada pela pergunta E tem mais pergunta dela Pera aí gente Mete o dedo no joinha Justamente sobre Minha irmã Cida A Cida tem pânico De ir ao dentista Se a família Pagasse um psicólogo Ou psiquiatra Pra medicação Contra pânico Será que ela não Iria ao dentista Medicada? Cida também é bonita Porém parece que esconde Um ar sofrido É Não sei Se ela iria medicada Ela faz tratamento Viu? Contra depressão Síndrome do pânico Eu não sei se ela faz Como manda o figurino Né? Porque ela é danadinha Teimosa Mas eu não sei Aí Eles teriam que fazer Isso lá Né? Eu já Eu vivo Ai eu vou fazer meus dentes Ai eu já fui no dentista Mas nunca faz Porque ela tem pavor De médico E de dentista Mas eu já falei isso Com ela Eu falei ó Se você tem tanto pavor De dentista É só você falar pra ele Te fazer dormir Pra ele trabalhar Com você dormindo Mas pra isso Ela teria que aceitar E assinar Né? Permitir Sem a permissão dela Eles não fazem não Obrigada amor Pela pergunta Pergunta da Florata Cacau Se você tivesse que escolher Outro país Que não fosse Brasil E Suíça Você escolheria A Itália? Sim Com certeza Eu gosto Da Itália Mas se eu pudesse Escolher Qual o país Que eu quero ir Eu iria pra Alemanha Porque meu marido É alemão Né? Então eu meio que Me sinto em casa Marido alemão Filho alemão Mas Eu iria sim Pra Itália Numa boa Meu marido Não sei se ele ia querer Voltar pra Alemanha Talvez ele até preferisse Ir pra Itália Mas se ele falar pra mim Amanhã assim ó Vambora pra Alemanha Meu marido Onde o boi for A vaca vai atrás Beijo amor Obrigada pela pergunta Meteu o dedo no joinha Até te vire Amor Cacau Você comentou Que a Luana Foi no hospital Porque estava Com uma glândula Na axila O que o médico disse Eu espero que esteja Tudo bem com ela Beijinho Obrigada por responder Eu que agradeço Dete Obrigada por fazer a pergunta Vocês colaboram com Confeccionar Aí um vídeo Pra gente Eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo E é os vídeos Que eu mais gosto De fazer Viu Porque eu me desnudo Aqui E isso dá uma Peneirada No canal Que eu acho Justíssimo As pessoas Ficarem Apenas aquelas Que Pelo menos Me respeito Me aceito Do jeito que eu sou Porque Esse negócio De querer Que o outro Seja como ele Quer que seja Comigo Não rola Não Luana Foi ao médico Sim E ela vai ter Sim Que fazer uma cirurgia Pra retirar Mas não é nada grave Mas pra não virar Algo grave Ela vai ter Que fazer uma cirurgia Ela está fazendo Os exames Pra fazer a cirurgia Tá bom? Mas pode ficar tranquila Que tá tudo certo Não é nada grave Tá? É um tumor Que não é maligno Mas precisa ser retirado Para não correr O risco De virar Maligno Tá amor? Assim que Tiver mais notícias Porque está fazendo Os exames E tal Ela trabalha Estão aí Preparando Pra cirurgia Que vai ser uma cirurgia Simples também Tá bom? Obrigada pela preocupação Só mostra O quão importante Nós somos Pra você De alguma forma E você também Na nossa Tá? Nunca tenha dúvida disso Beijo meu amor Obrigada pela pergunta A minha condessa Linda Já conheço pessoalmente Tá? Ela foi lá pra chacra Passou uns dias lá comigo Ai que saudade Da sua calma amor Você é uma pessoa Que 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 acalma Nós somos assim O positivo e o negativo Eu super ligada No 220 E você toda calminha Ai que delícia Você Amare Amare também Sequetinha Amare Ela sabe Ela troca o nome Ai eu fico confusa Uns tesouros Que acalma Gente Viu? Sinto muita falta De vocês lá Agora que a obra acabou Tá na hora de voltar Né? O que você faria Se ficasse viúva Você acha que consegue Encontrar a si mesmo Solteira Novamente Após longos anos De cumplicidade Lealdade E um amor profundo Não falo Não falo de encontrar Outra pessoa Não Eu digo De viver O seu dia a dia Consigo nem imaginar Isso Viu Condessa Não Encontrar outra pessoa Você pode esquecer Que se um dia Eu ficar viúva Nenhum outro homem Ocupa o lugar Do meu marido Na minha vida Sem chance Pelo menos compromisso Casar de novo De jeito nenhum Eu não consigo Nem me imaginar Ó Eu cheguei em Viene Poucos dias depois Chegou atrás Tá aqui ó Eu vou pro Brasil E vai também Então assim Eu não consigo Nem imaginar Eu nem gosto De pensar nisso Que é pra não sofrer Por antecedência Mas eu tenho certeza Que eu sobreviveria Né? A gente acostuma Com tudo nessa vida Mas É algo Que eu prefiro Nem pensar Por mais que Já fizeram Essa pergunta antes Com certeza Eu sobreviveria Se eu sobrevivi A perda da minha mãe Eu acho que eu sobrevivo A perda de um marido Né? Não sei se eu sobreviveria A perda de um filho Essa aí Eu acho que Eu não sei não Eu acho que Eu não sobreviveria não Tristeza mata Vocês sabem Que tristeza mata Né? Mas Sei lá Seria muito estranho Ficar sem ele Porque Porque É meu melhor amigo É meu cúmplice É meu tesouro É meu chato É meu aburrecido É meu É meu porto seguro Aqui Aqui Na terra Né? Beijo amor Obrigada pela pergunta Viu? Mete o dedo no jai A condesa de novo Cacau Porque nunca teve tour No armário do corredor Ai que vergonha De pergunta Teve sim Assim Eu não sei se eu fiz um tour E mostrei Detalhes Mas eu já mostrei Sim amor Você não deve ter assistido É muito vídeo Nossa senhora É vídeo demais Mas não seja por isso Tá? Quando eu voltar pra casa Essa semana eu volto pra casa Eu faço um tour E mostro pra vocês lá O que que tem naquele armário Assim É porque ele A metade daquele armário Virou guarda roupa Da Luana Antes era só Coisa de casa Mesa Banho Produtos Limpeza Mas a Luana Passou o guarda roupa dela Pra Amélia E aquele armário do corredor Metade dele hoje É o guarda roupa da Luana Ai seria um tour Pelo guarda roupa da Luana Você quer? Você quer? Eu faço um tour Pelo guarda roupa da Luana Porque o meu é exposto Vocês conhecem né? Beijo amor Mete o dedo no joinha aí Por favor Tá? Seja todo mundo que tá assistindo A Edna Basso Última pergunta Tá gente? Só tô respondendo as perguntas Todos vocês que deixaram Um carinho lá Um gesto carinhoso Uma palavra gostosinha Carinhosa Muito obrigada pelo carinho Mas realmente Eu vou só responder As perguntas Tá bom? Porque são muitas O vídeo já fica bastante longo Mas eu agradeço O carinho de todos vocês Comigo Tá bom? Comigo e com a minha família A Edna Basso perguntou assim Olá Cacau Minha pergunta É mais uma curiosidade Nessas suas viagens Você já cometeu alguma gafe Dessas que quando lembra Dá boas gargalhadas Acho que já Em Dubai Não pode beijar o marido Meu marido Meu marido tinha que andar Três metros distante De mim Nas primeiras semanas Porque eu queria beijar ele Toda hora E não pode Eu não conseguia entender Por que que eu não posso Beijar meu marido Não pode E aí meu marido Morria de medo De vez em quando De vez em quando A gente tava de mão dada E aí eu beijar ele Não pode Não pode Ele tinha que ficar vigiando Eu o tempo todo Pra nós Não ó Porque Não pode beijar não É proibido Eu fico me perguntando O que que aconteceu Com aquelas moças Que foram Fragradas lá Posando nua Num terraço De um prédio lá Eu fico me perguntando Porque se eu não posso Dar um beijo Nem assim no meu marido E elas foram pegas Posando nuas Literalmente No terraço Onde todo mundo Dos outros prédios Vizinho podia ver Eu tenho uma curiosidade Pra saber O que que aconteceu Com elas Se elas saíram Da cadeia Porque lá Isso aí é um crime sério Viu Atentado violento Ao pudor Nem seu marido Você pode beijar Em público Eu acho que essa Foi a maior gafa Assim Eu já tinha sido Avisada antes Mas Difícil né Não dá Pelo menos um beijinho No marido De vez em quando Mas eu já devo ter cometido Muitas outras gafas Por aí Viu Beijo amor Obrigada pela pergunta Essa foi a última pergunta Tá gente Eu vou parar esse vídeo Por aqui Até porque Não tô nem um pouco Assim Inconfortável Tá gravando o vídeo Porque já são 10h27 da noite E eu tô gravando No quarto hotel O marido tá aqui Ó o pezinho dele Ó o pezinho dele E aí É ruim Mas Continuem Deixando as perguntas Lá Na comunidade Na última postagem Tá É a foto Onde eu estou Com a Camila Eu vi Que tem algumas pessoas Que estão confundindo E estão fazendo perguntas Na outra postagem Eu prometo Que quando eu voltar Pra casa Eu vou lá E faço um vídeo Respondendo As perguntas Que foram feitas Lá nas outras fotos Abaixo Da que eu tô com a Camila Tá Mas a foto Que é pra você Fazer a pergunta É na foto Que eu estou Com a Camila De carro Tá bom Um beijo Mete o dedo No joinha Todos vocês aí Que gostam De ouvir As minhas respostas Eu amo Eu amo Responder Se eu tiver Que parar Se o YouTube Falar assim Você vai ter Que escolher Um tipo De vídeo Pra gravar Pro seu canal Eu vou Ficar respondendo Perguntas Tá Eu amo 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 Independente De qual seja A pergunta Tá Um beijo Fiquem todos Com Deus Uma semana Maravilhosa Pra todos nós Que merecemos E a gente se vê No próximo vídeo Sempre o dedo No joinha Sem medo De ser feliz Pra eu ver Que você gosta Também desse tipo De vídeo Tá Fui Tchau